Boa! Se você chegou até aqui, é porque você se interessou nesse produto. Eu sou o Claudio Reiscas e vamos falar sobre a lente 1430 Picture Zoom da marca Diesel Filmes. Segue aí! Olha só, pessoal, o momento importante desse canal. Nós fomos notados por uma empresa bem legal. A Diesel Filmes, para você que ainda não conhece eles, eu vou explicar um pouco do que está acontecendo. A Diesel é uma empresa de lente chinesa focada em construções de lente para a linha de cinema. E nesse último ano ela começou a chegar no Brasil e tem uma galera bem legal já utilizando essas lentes por aqui. E eis que conseguimos uma parceria com eles e nos enviaram uma lente. Mas antes de começarmos a falar desse produto top, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Lembrando que essa lente foi enviada pela Diesel Filmes, que me pediu para testar e deixar aqui nesse vídeo a minha opinião. Ah, e o mais legal, que ainda de brinde eu vou mostrar para vocês outras duas coisas. O duplicador 1.6X e um acessório para a lente, o bocal PL Extra, que a marca me enviou também. Começando pelo bocal PL, ele é um acessório bem legal, pois quem conhece de câmeras e cinema sabe que é um bocal padrão do mercado. E a Diesel dá a opção para que seus clientes possam trocar o bocal de acordo com a necessidade do momento. E aqui essa é a ideia. Então eu tenho uma lente que o bocal dela é F e eu tenho o bocal Extra PL para trocar quando eu achar necessário. Muito interessante essa opção. E agora, começando a falar de como é esse bocal Extra e o que vem com ele, primeiramente nós encontramos uma chave padrão estrela modelo XF6 e junto 8 micro parafusos. No kit vem também um estojo de metal com chimes, que são os anéis para ajustes do bocal na lente com relação a foco e par focal. No total do estojo, vamos encontrar 7 chimes com uma espessura variada de 0,02mm até 0,3mm e por último o bocal PL e uma capa protetora. Só para você entender um pouco, para essa troca você terá que utilizar a chave que vem no kit, remover os parafusos e substituir o bocal para o desejado. E esse processo não é tão complexo, porém você tem que fazer com muito cuidado para não ocorrer nenhum tipo de problema com os elementos da lente e também com as roscas dos parafusos. Agora eu quero te mostrar também um outro produto de forma bem rápida, o duplicador. O modelo dele é o Xpander 1.6X. Abrindo a caixa, a primeira coisa que nós vamos encontrar serão alguns adesivos bem estilosos da marca e na sequência um card com certificado de garantia. Continuando, chegaremos no duplicador. Falando de specs, ele é um duplicador 1.6, que significa que você irá multiplicar sua lente nessa proporção. Exemplo rápido, uma lente 100mm vai virar 160mm. O bocal da lente que vai ser colocado nele é PL, inclusive ele tem uma boa estrutura, todo em metal, que com certeza vai segurar a sua lente com muita segurança. O sistema de trava é muito robusto, como no padrão de câmeras de cinema. Ele vem com uma capa protetora de metal e um anel para deixar mais firme essa conexão. Agora na parte de trás do duplicador, o bocal dele é RF com uma capa protetora de plástico. Na parte de baixo, nós vamos encontrar uma sapata com roscas de 3 quartos para você fixar ele em um tripé ou em um cage. Pessoal, vendo esses dois produtos, eu já posso passar um feedback inicial sobre construção e apresentação. E ele é super positivo. Eu estou bem feliz com esses produtos que eu tenho aqui comigo. Mas agora chegou a hora da estrela do vídeo, essa lente de cinema que está deixando muitas pessoas aqui no Brasil bem curiosas. Abrindo a caixa, nós encontraremos o suporte de lente com dois parafusos micros e dois acessórios com roscas e parafusos integrados. Encontraremos também o estojo com chimes, exatamente iguais aos que vimos lá no bocal PL Extra. E agora sim, temos a lente, diz o filme. Vou mostrar para vocês os detalhes dela e vou começando a falar dos specs. Nós temos aqui na mão uma lente modelo Picture Zoom 14-30mm de distância focal T28, bocal EF, com estrutura e layout de cinema. Começando aqui pela frente, ela vem com uma capa top para proteger o elemento frontal, com um diâmetro de 95mm. Logo abaixo, nós encontraremos dois furos com roscas que servem para fixar aquele suporte que mostrei anteriormente. Dando sequência na estrutura da lente, temos um anel de foco com 270 graus de distância, um anel de zoom com 100 graus de distância, com alguns furos para você colocar esses mini handles que vai te ajudar no manuseio. E temos o último anel, que é o anel de íris, com 61 graus. Sim, pessoal, essa lente é uma lente toda manual de cinema. Lembrando que todos esses anéis já vêm com um gear de 0,8 para o motor de foco empurrar e movimentar esses anéis. O tamanho do filtro no elemento frontal é o M86075. E no final do corpo dela, nós encontraremos o bocal EF, com sua capa protetora. Continuando a falar dos specs, essa é uma lente para o sensor Super 35. A íris conta com 16 lâminas com abertura de T28 até T22. A lente tem uma tecnologia par focal. Isso significa que você pode mudar a distância focal e o objeto continua focado. E isso é um grande diferencial em uma lente zoom. A distância mínima de foco dessa lente é de 60 centímetros. Agora eu vou passar algumas informações sobre a estrutura dela. Ela é toda de metal, com 1.8 quilos. E quando ela está configurada com um bocal PL, o comprimento dela é de 173 milímetros. E a distância da flange, que é a distância do elemento ao sensor, é de 52 milímetros. Já com o bocal EF, ela tem o comprimento de 181 milímetros e a distância da flange de 44 milímetros. Todos esses dados você pode encontrar no site dieselfilme.com. Quando nós falamos de uma lente de cinema, nós queremos ver alguns pontos, como estrutura, par focal e o foco com pouco respiro. O focus briefing, que é aquele movimento que a imagem faz quando você muda o local do foco. E nós sabemos que quanto mais complexa e bem construída a lente, menos nós sentimos esse efeito. E esse é o caso dessa lente aqui da Diesel. Você pode perceber que tanto em 14 milímetros, como em 30 milímetros, você não consegue perceber tanto esse respiro. E no caso dessa lente, esse respiro é muito aceitável. Sendo assim também um grande diferencial para esse produto aqui. Agora eu vou te falar do que eu procuro em uma lente. Ou melhor, o que eu não quero nesse caso em uma lente, que é o véu de noiva. Exatamente o fantasma de todo fotógrafo. Pois existe uma linha muito fina entre o bom flare, um look bonito e o flare que pode acabar se transformando em um véu de noiva e destruindo a sua imagem. E você pode perceber com os testes que eu fiz aqui, que nós temos um flare bem bonito. E um véu mínimo, mesmo nas regiões mais complexas, como nos cantos, logo em cima e logo embaixo. Sobre o desfoque dessa lente, aí já entraremos em um campo que já não é tão técnico. Pois falaremos de estilo e look. Eu gostei muito do buquê dessa lente. Ele fica bem esférico, com algumas características bem interessantes. Podemos comparar com a Sigma Art e entender a diferença. Claro que temos que entender que muitas vezes, o fotógrafo pode gostar de um estilo diferente para momentos diferentes. Mas o buquê dos sonhos chega bem perto de uma forma esférica, sem aberrações cromáticas. Falando de nitidez, eu fiz os testes em 14mm em T28 e T4. E percebi que em T4 a nitidez é maior, como já esperado. Pois sabemos que muitas lentes têm um desempenho melhor quando fecha um pouquinho a íris. Fiz os testes também em 35mm e o resultado foi muito parecido. Você pode ver também um comparativo com a lente Sigma Art 18-35mm, que é muito conhecida no mercado por ser muito nítida. Assim podemos sentir e comparar as duas lentes. Na minha opinião, a lente Sigma é mais nítida, porém eu sinto que em algum momento em excesso. Já a Picture Zoom tem uma nitidez muito boa e essa nitidez traz um look bem legal para a nossa imagem, com um contraste mais moderado e com características de lente de cinema. Ainda falando sobre nitidez, eu percebi que a lente em 14mm, a imagem é mais sharp do que em 35mm. Em outro teste eu pude perceber algumas aberrações cromáticas, tanto no Highlight como nas sondas, mas nada que possa estragar a qualidade, até pelo contrário, traz um look bem interessante para a imagem. O valor dessa lente gira em torno de R$ 20.000, porém você consegue comprar um kit com 3 lentes, que são essa daqui que é 14-30mm, a 20-55mm, a 50-125mm e com certeza se você comprar o kit completo, você vai conseguir um preço muito legal. Agora eu vou passar aqui meu feedback sobre essa lente. Eu achei impecável com relação à construção. Toda justinha, com acabamento lindo. Eu achei muito legal essa possibilidade de trocar o bocal da lente de acordo com as necessidades. E curti também a possibilidade dos ajustes com o shimmy. O look dela me agradou muito. Essa lente com certeza eu usarei em minhas produções, desde publicidade até as lives corporativas. Então se você gostou dessa lente, vale a pena pesquisar melhor e entender se ela cabe no seu orçamento e também nas suas produções. Aê, chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado para você que chegou até aqui. E agora é aquele momento de você deixar o seu comentário sobre o que achou desse produto. E já te peço um favor, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e o mais importante, compartilhar com aquele amigo filmemaker que gosta do audiovisual e quer aprender coisas novas. Tá ok, pessoal? Valeu! Tchau! 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 Tchau!